Música Neste vídeo sobre a capacitação empreendedora ou empreenda, veremos três participantes que realizaram o curso empreenda do Sebrae Botucatu e nos contarão um pouco de como o curso, as ferramentas inovadoras do empreenda foram úteis para a gestão dos seus negócios no dia a dia da sua empresa. Música Na verdade eu busquei a capacitação empreenda por um motivo muito óbvio na minha carreira profissional. Eu busco muita formação, eu busco muita atualização de formação dada a velocidade que o mundo muda hoje. O mundo muda muito rápido e se a gente ficar um ou seis meses sem fazer nenhum curso de atualização, isso pode comprometer o nosso resultado final para a entrega do trabalho para o nosso cliente. E foi por essa razão que eu fui buscar o curso empreenda. Era uma novidade no Sebrae da nossa cidade, estava vindo com uma proposta diferente, eu que já sou cliente do Sebrae, faço participo de consultoria Sebrae, já tinha participado do seminário empretec. Quando foi nos apresentada essa proposta do empreenda, para mim soou muito bom aos meus ouvidos. Eu falei, eu vou fazer para poder atualizar meu conhecimento nesse aspecto agora de empreendedorismo. Então o convite que eu faço para quem é de Botucatu e região gostaria de participar, não perca tempo. Aproveite essa semana de desenvolvimento na prática, onde você coloca a mão em ferramentas o tempo todo, onde você consegue desenvolver ferramentas para trazer no dia seguinte para o teu negócio, e trazer já novidades e experiências novas atribuídas às ferramentas desenvolvidas no trabalho do empreenda. Eu estava buscando um curso depois do empretec, o pós-empretec, e esse foi o que mais me chamou a minha atenção, pela quantidade de ferramentas, pelo conteúdo que foi apresentado antes do começo do curso. Uma das ferramentas que me chamaram muito a atenção foi o Design Think, que para mim era novidade. O Scan Seya também eu usei bastante depois que eu terminei o curso. E a jornada do cliente. Entender melhor a jornada do cliente, como era o processo dele para vir até aqui, para eu revender para eles, para eu entender qual que é a metodologia por trás disso tudo. Então isso foi o que me chamou a atenção, e eu pude usufruir muito dessas ferramentas. O curso é muito válido para os dois lados, e eu consegui alinhar um caminho mais organizado depois desse curso. Participar desses projetos com o Sebrae, principalmente o curso empreenda, facilita muito ao empreendedor, principalmente na questão de ter um olhar mais abrangente para o seu negócio. A gente, por vezes, fica ligado muito ao operacional de cada negócio nosso, no meu caso aqui a barbearia, muito ligado à operação dela, cortar cabelo, fazer o que precisa ser feito no dia a dia, e a gente esquece um pouco do olhar mais abrangente do negócio. Então se a gente quer, se os empresários buscam uma alavancagem do seu negócio, buscam crescer o seu negócio, é importantíssimo estar fazendo capacitação e treinamento na parte que vai cuidar da gestão mesmo do negócio, não só no seu operacional, que foi o meu caso, por exemplo. Então você é empresário, que quer aperfeiçoar o seu modelo de negócios, quer se diferenciar com a sua proposta de valor, ou você que quer empreender, o Empreenda pode ser a solução, com várias ferramentas que vão te ajudar a colocar o seu negócio em evidência no mercado, a desenvolver a sua empresa. Venha participar do Empreenda! Legenda Adriana Zanotto